Você não é mais um homem! Eu não preciso sair! Agora! Fight! Lá vai! Orochi! Level 3! Você vai ver só! Lá vai! Level 3! Você vai morrer! Level 3! Orochi, podem demorar! Level 3! Level 3! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Level 3! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.